Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala rapaziada, e aí tudo certo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Ezo, o famoso Elders Online Scrolls. Vamos jogar aqui. Mano, esse vídeo aqui vai ser legal porque eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês. Então, basicamente, eu tava lendo os comentários aqui do canal, a galera falando Mano, a sua classe dá pra você ser um guerreiro de gelo bolado. Eu falei, caraca mano, eu fiquei lendo e pensei, mano, vamos testar outras armas, né? E aí, como vocês viram da última vez, eu tava jogando de arco, né? Que é essa buildzinha, até tá meio modificada a buildzinha aqui de arco, né? Deu uma mudadinha nela, porque agora ela é meio que uma build secundária, ela não vai ser a minha principal. O que que acontece? Ó, eu tô até com um daninho legal nela, porque o meu arco já tá level 40, né? Eu consigo matar os bichos relativamente bem. Só que, aí o que aconteceu? Eu coloquei essas duas habilidades aqui, essa que fica esse bichinho meio que dando uma curadinha em mim. Curada nada, na verdade, ele aumenta o meu dano, né? E essa outra habilidade aqui, que ela dá um snare, né? Não sei o que quer dizer snare no jogo ainda, mas acredito que seja deixar os inimigos um pouco mais fracos. Tô fazendo uma missão aqui, e essas missões, basicamente eu tô nesse mapa aqui, eu tava explorando o mapa, eu peguei uma missão do NPC, agora o NPC não para de me dar missão. Esse aí são os ossos do ofício de jogar Elder Scrolls Online. Então eu quero finalizar essa linha de missão, e ao mesmo tempo mostrar essa nova build pra vocês. Porque no próximo vídeo de ESO, a gente vai caçar dragões, a gente vai caçar dragões, a gente vai lá no mapa de dragão pra gente ver como é que é o esquema, beleza? Então a build ficou assim, manos. Deixa eu mudar aqui, a build ficou assim. Dual wield que chama, né? Os machadinhos. E eu achei interessante, por quê? Porque eu sou um nórdico, né? Eu sou o viking, eu sou o cara da barba. Eu tenho que até tirar o capuz pra ficar legal, parecendo a barba, a pintura no rosto e tudo. E aí eu quero utilizar dois machadinhos, cara. Eu quero ser tipo o Ragnar Lottbruck lá, vencer na pancada dos meninos. Então como é que vai ser? Ó o meu gatinho, minha. Como é que vai ser? Eu montei uma build dual wield, deixa eu colocar aqui. Ó, tem notificações. O que que é isso? Ó o pessoal me adicionando, ó o pessoal me adicionando. Accept. Pan Valadares, accept também. Só me chamar pra jogar que a gente faz os conteúdos. Galera, quem quiser me adicionar também é arroba hooligans, tá? H-U-L-I-G-A-N-S. Arroba isso, beleza? E deixa eu só abrir meus e-mails aqui, mano. Vou pegar um... Vou sempre pegar os trem. Pega, deleta. Deleta. Pega, pega, deleta. Deleta. Tem um addon também que a gente coloca pra poder já deletar automaticamente o coisa. Mas não vai fazer tanta diferença. E aí o que que eu tô usando? As minhas armas, elas não são boas, né? Porque são armas que eu dropei de mob. Então basicamente as habilidades dela é... Ah, essa aqui é legal porque ela dá um frostzinho damage, né? É... E quando você ganha ultimate, você tem 21.2% de chance de ganhar um adicional ultimate. Isso aqui eu acredito que é pra aumentar o nosso... Subir mais rápido a nossa ult. E realmente sobe até. Beleza? Essas são as duas armas que eu tô utilizando. Aí os elmos aqui já viram foda-se porque eu não tô utilizando o medium armor. Por quê? Porque eu quero subir... Upar vários tipos de roupa ao mesmo tempo, né? Upar a árvore de skills das roupas. Que no ESO a gente tem isso também. Aí que eu quero mostrar pra vocês são as habilidades. Por quê? Eu deixei de utilizar a habilidade de Animal Companions. A única habilidade que eu utilizo e que eu achei que comba muito bem é essa Deep Fissure aqui. Que é aquela uma que você ativa ela, passa um tempinho, ela sai um bicho do chão. E dá um dano violento em área na sua frente. Então eu tô mantendo essa aqui. E essa aqui de buff que eu deixo na árvore secundária, né? Quando troca arma. E aí, o restante... Green Balance eu coloquei só as passivas, né? Pra poder ter mais cura quando eu utilizar a habilidade de cura. E o Winter Embrace, que é o que a gente tá focando agora junto com a build Dual Wield. Aí eu tô usando o negócio que dá Snare. Acho que é essa aqui que dá Snare. Essa aqui ele dá um dano em área. Ele dá um dano em área. Quando a gente ativa ele dá tipo uma explosão de área de gelo. Essa aqui ele cura. É muito legal. Eu gasto um pouco de mágica e ele me cura. Então eu acabo utilizando a habilidade de gelo pra me curar. A ult é a ult que dá um dano em área fudido. Que dá slow nos caras e vai dando dano por segundo. Muito bom. Eu coloquei as passivas aqui também. De Winter Embrace, né? Que não sei se assim se pronuncia. Então basicamente é essa minha build. As armas eu mostrei pra vocês, a skill. E aqui o Dual Wield, que são as skills que eu tô utilizando. Eu tô utilizando essa aqui e essa segunda aqui por enquanto. Essa eu não gostei. E eu tô level 19 ainda nessa build. Então ela não vai dar tanto dano igual a de arco dá, né? Mas, 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 mas... A gente vai mexendo. Eu tava usando um addon também que chama Wii Bandits. Interface Bandits, alguma coisa assim. Eu resolvi tirar ele porque conforme eu tô utilizando o controle, ele não mostra o minimapa. Então eu coloquei um addon específico só pra minimapa que me ajudou demais, tá? Então essas são as dicas que eu tenho pra vocês hoje. E vamos, ó, pra você ver aqui como é que eu starto a luta, ó. Eu uso isso aqui, aí eu já chego batendo no cara. E aí ele já tomou umas paradinhas. Se eu quiser eu posso ainda dar uma skillzinha. Ah não, usei a habilidade de cura, confundi. Eu 6k, essa de dano. Opa, máximo estamina. Olha, eu reclamando que eu tô com um item ruim. Acabou que eu peguei um item melhorzinho ali. Uma coisa que me incomoda um pouco de jogar no controle... Ah, eu coloquei isso aqui também que agora eu vejo os negócios de profissão, cara. É um talentinho que você coloca que ele facilita você enxergar as coisas de alquimia, as madeiras no chão pra você poder pegar. Então é uma habilidade aí que você coloca como passiva. Vamos falar com a mulher aqui, vamos ver pra onde que ela vai mandar. Não mandou a gente descer no porão. Use Idol of Hollow. Tá bom, vamos lá. Usando o cara. E, velhos, uma coisa legal nesse game aqui é que, além de você poder ser o que você quiser, né? Basicamente, você pega a arma e você equipa. Se eu quiser ser um druida, um warden de... Deixa eu vir aqui, cadê? Skills. De Destruction Staff eu poderia ser. Se eu quisesse usar uma arma de uma mão e um escudo, eu poderia também. Era só upar a árvore de habilidades dessa. E eu poderia também usar uma Two-Handed. E aí libera toda a árvore de habilidade da Two-Handed. Isso é legal, cara. Isso é um tipo de coisa que tá me deixando muito empolgado. Porque, além de querer upar uma, eu quero upar todas, tá ligado? Todas as árvores. Acho que eu vou ter que matar esse bozinho aqui. E eu já vou com tudo pra cima dele. O que a gente faz? Ativamos isso aqui. Vou ativar minha Ultimate. Vou chegar dando uma explosãozinha. Tô começando a pegar mais um jeito de dar block. Ah, ele me stunou. Ele me stunou, mas não deu nem tempo. Nem precisou. E essa skill é legal porque ela dá vários ataques seguidos, cara. Me deu uma curadinha. Dá uma explosãozinha. Ativar o... O negócio pra estourar no chão. E vai dando ataque, cara. Vocês viram que eu ativei a skill do Y? Ela demora um pouquinho pra estourar. Mas quando ela estoura... Meu amigo, aí... É big damage. Essas missõezinhas aqui, basicamente, a gente... A mulher tava com... Tinha sumido alguém aqui no vilarejo. Aí ela mandou a gente ir atrás. Aí quando a gente encontrou a pessoa, a pessoa tava morta. Agora ela tá revoltada. Agora ele tá mandando eu matar umas pessoas pra eu me vingar. Então, tipo... Tá assim as missões. E aí, acabou. Basicamente, era isso a questline dela que a gente tava fazendo. Deixa eu entrar numa delve. Só pra mostrar pra vocês como é que tá realmente o esquema do nosso... Eu acho que não vai ter nenhuma delve aqui por perto que eu não tenha feito. Tá com sacanagem. Opa! Ativement Lock Quester. Esse eu acho. Talvez a gente desça pra um mapa aqui debaixo. E a gente acha uma... Deixa eu... Deixa eu ver se por aqui tem. Aqui eu já fiz a maioria também. Ou, até que tô explorando bem. Eu tenho que pegar uns shards que tão meio perdidos. E aqui eu já fiz. Rapaz, eu já tô explorando. Agora que eu fui me dar conta do tanto que eu tô explorando. Aqui com certeza vai ter. E aqui tem missões, ó. Ah, não. Ah, eu não vou entrar numa public dungeon não, cara. Porque como a arma não tá tão forte, eu posso... Posso apanhar pra caramba. Então não vale a pena. Mas deixa eu... Eu vou entrar numa que eu já fiz mesmo, rapaziada. Aqui, ó. Do lado do... Do lado do... Do waypointzinha aqui em cima tem uma delve. Eu vou entrar ali. Só pra vocês verem como é que funciona basicamente o... Essa build aqui, tá? Vocês já viram eu fazendo uma questzinha. Eu já entreguei. E agora... Ah, por falar em quest... Olha o tanto de coisa que eu já liberei. Mesmo assim... Eu vou começar a fazer o guia dos mapas, né? Que se eu apertar a tecla CIS e segurar aqui, ó... Tem um monte de coisa que a gente tem que fazer no mapa pra poder dar 100% nele. E isso aqui... Eu acho que é bem difícil de conseguir, cara. Mas... Como eu tô empolgado com o game, tá ligado? Eu acho que vai ser bem divertido. A primeira missão starta lá dentro da cidade, então. E ele já mostra pra gente. Da hora. Mas a hora que eu tiver com um pouquinho mais de tempo, eu vou fazer isso aqui. Eu vou entrar na Delve. Só pra vocês verem o esquema. Deixa eu puxar... A dual wield, pra vocês verem que joinha, que fica em primeira pessoa. E eu acho que ficou bem legal. Só que quando a gente joga em primeira pessoa, é um pouco mais difícil... Um pouco mais complicado de gerenciar, tá ligado? Porque a gente perde muita... Muita... Ai, eu tentei bloquear. Mas só que fica... Fica frenético, velho. Fica frenético. A gente perde visão lateral, mas... Acaba que fica legal. Ali, a entrada da Delve é aqui. Uma das coisas que eu gostei é que... Eu posso jogar no controle, o game tranquilamente. E eu consigo ter estabilidade no personagem, sabe? Uma das coisas difíceis... Principalmente quando você joga MMO assim... Tá lógico, você perde muito do FOV, né? Mas jogar no controle ficou legal. Isso aqui é uma das coisas que me conquistou no jogo. Sem contar... Diversas coisas que você tem pra fazer, né mano? Se você faz PVP, você libera a árvore de skill de PVP. Se você faz PVE, você libera das armas que você tá utilizando. Você libera skills. A todo momento você tá liberando as coisas. E isso é muito show. Tá? Isso aqui é uma Delve, então. Pra quem não sabe, Delve é como se fosse calabouços públicos dentro do jogo. Que a gente pode entrar e entram outras pessoas também. E aí essas pessoas vão matando os bichos. E o objetivo da Delve... Sempre... Sempre é a mesma coisa. Ah, eu não consigo rolar com... Vamos dar o... Nossa ulti... Ah... Usando esse cara aqui, a nossa ultimate. Tá vendo? Ele ataca... GG. Forte, né cara? Só que não dá pra apreciar certinho quando a gente tá em primeira pessoa. Então vamos deixar aqui, ó. Olha o dano que dá essas skills, véi. Aí eu tô tomando dano? Posso me curar? Eu tenho que tomar cuidado porque eu acabei com a mágica ali. Então a nossa build tá meio híbrida de mágica e de... De estamina. Só que aí a gente começa a usar as habilidades do Dual Wield e é só estamina. Aí é de boa. Tá vendo como é que a gente consegue levar os caras rápido pro buraco, véi? E como eu tava falando pra vocês, os objetivos das Delves... Geralmente são as mesmas coisas. Você entra na Delve e você tem um boss pra você matar. E você tem... Aqui é a saída, né? Vamos pro lado de lá. Achei que o gelinho ia matar. Esse gelinho dá mais dano quando a gente tá... Mais bicho. Qual que é o caminho mesmo? Acho que é pra cá. Vamos fazer um tour aqui só pra vocês verem como é que funciona. E o que você faz? Você vai nela... Ó, ó... E aí você... Dentro das Delves sempre tem um Shard. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar o Shard e matar o boss. Aí fez isso, você já fez as missões aqui de dentro, você já pode sair. E como é uma... Uma zona pública, você pode entrar e aí conforme... Por exemplo, como eu tô upando as minhas skills, as minhas skills da arma, mas... Mais corretamente falando, eu só fico batendo nos bichos aqui e vai upando a árvore sozinha. Isso é legal pra caramba. Ó, tá vendo? Vou matando os bichos. Ah, matei aqui. Vamos pro próximo, mata. Aí tem mais dois aqui. Pra poder matar mais rápido, podemos utilizar a nossa ultimate. Dá muito dano combado com a skill do... Do... Do Druida, né? Que é essa skill que explode. E, tipo, combina muito pra milícia aqui. Pra... Pro arqueiro, cara, não tinha como utilizar. Pro arqueiro você tinha mesmo que usar um pet. Sem condições de usar outra coisa que não fosse o pet. Aquilo ali não é o boss ainda. Você pode também esquipar algumas coisas, né? Lembrando que é sempre bom mexer nessas... Nessas estantes, que pode ter algumas coisas ali. Mas como eu já fiz isso aqui, então provavelmente eu já dei uma explorada boa. Né? Vamos dar um daninho em área aqui. Tá vendo? Ó, fica sempre alinhado com a galera pra você poder maximizar seu dano. Aqui eu tomei na cabeça. Ah, não tá acertando, mano. Eu não sei qual que é o que bloqueia no controle até agora. Cês credita? Por isso que eu tomo muita skill desnecessária. No... No mouse e teclado é muito de boa, porque cê dá o rollzinho. Ah, é os dois juntos. É esses dois juntos. Aqui, ó. Descobri. Já era, já era. Acabou o nosso esforço. A única coisa que eu não sei é fazer o roll. Porque no teclado a gente aperta duas vezes, né? Agora aqui, já não é mais desse jeito. Isso aqui, galera, é uma terapia. Juro pra vocês. Você entra numa Delve ou numa Public Dungeon ou começa a matar os bichos. Rapidão que você termina. Você upa muito as suas skills. Ai, eu apertei pra bloquear, cara. Juro. Juro que eu apertei pra bloquear. E tudo, praticamente tudo que você faz no jogo, agrega pro seu personagem, tá? Tudo que você faz, vai agregar. Isso é muito legal. Ó, vamos puxar aqui já. Eu devia ter guardado a Ultimate pra eu poder... Matar o boss, mas... Vamos... Regaçar todo mundo. E o boss, eu acho que ele fica dentro dessa última sala aqui. Lembrando que cada Delve é de um jeito... Ah, o boss fica ali em cima. Cada Delve é de um jeito, então... Olha como é que comba bem. Ah, eu aperto... Mano, eu aperto errado. Meu cérebro buga. E aí, no meio da treta, se eu quiser... Mandar... Eu vou mandar... Ah, Tibu, Tibu, iiii. Mandar um arquinho, eu posso. Porque aí é só ir caetando. Volto pro skill de adaga. Bato com a adaga nos caras. FG. Olha a liberdade que você tem, né, mano? Esse sistema de você poder mudar... O que que é isso? Tem uns negócios dentro das coisas que dropam e eu não sei se é bom ou se é ruim. E eu não faço ideia de onde eu posso ver se algum item é bom ou se ele é ruim pra vender, tá ligado? Porque às vezes eu tô dropando umas coisas pra fazer grana... E não consigo. Vamos ver se a gente consegue, nessa build aqui, dar um dano legal nos caras. Vamos usar o bagulho de... Sempre desviando do dano em área, obviamente. Vou me dar uma curinha. Vou dar um gelinho no chão. Olha o dano. Caralho, é muito dano, véi. É muito dano. E lembrando que as coisas que a gente faz no mundo, elas são escaláveis, né? Elas meio que escalam com o level que a gente tá, com o gear que a gente tá. O gear não, mas eu acho que com o level em si. E... Lembrando que tá sempre numa dificuldade relativamente legal. Então, existem builds e builds nesse jogo aqui. Você pode, pra facilitar um pouco a sua vida, você pode dar uma olhada online. Tem muito vídeo de criador de conteúdo gringo. E brasileiro também. Tem bastante gente que faz. E acaba que dá um norte muito top. Beleza? Eu, nesse começo agora, eu não tô pegando muito build das pessoas. Porque realmente eu quero entender o jogo. Eu quero testar. Tô testando essa buildzinha aqui de dual wield. E tô gostando bastante, mano. Né? Eu acredito que ela vai ficar bem mais forte conforme for evoluindo. Tentei bloquear ali, mas não era... Tá vendo? Se eu bater só com... Tem uns esquemas de bater no jogo também, né? Que a gente não pode ficar só batendo com uma... Com uma skill que parece que dá menos dano. Então, a gente tem que alterar. Ó lá. Vamos tentar... Sair da frente. Bater aqui nesse cara. Olha o dano que dá essa skillzinha do druida que explode os gnominho na frente, cara. É tipo um estatuto que sai da terra. Ó, tá vendo que eu falei pra vocês da Delva que pode entrar qualquer um pra fazer, ó? Esse cara tá... Tá finalizando também. E aí você só volta pra porta. Se você tiver aqui pra cidade, você pode simplesmente teleportar daqui de dentro pra fora. Né? Não precisa... Não tem a necessidade de... Fazer todo esse caminho de volta que eu tô fazendo. Mas como eu tô mostrando pra vocês esse estilo de combate, né? Que vocês estavam acostumados a ver o meu arco. Nos últimos vídeos que eu fiz, praticamente todos eu fiz de arco. Então, agora, mudei a buildzinha um pouquinho pra vocês verem como é que é. Beleza, manos? Esse vídeo aqui, então, foi pra mostrar pra vocês a quantidade de coisas que tem pra fazer no universo do Elder Scrolls. Isso aqui, cara... Você viu que é um conteúdo de 5 minutinhos que a gente fez? E ó, que riqueza, velho. Que, tipo, a gente pode entrar e explorar o mapa, dropar uns itens, opar a sua arma, mexer com as builds do seu personagem, explorar o mundo, coletar profissões. Isso aí também tem em outros MMOs, né? Mas é muito divertido. Principalmente se você estiver jogando relaxado, tranquilo. Fala, ah, hoje é sabadão, vou pegar pra jogar um game. Bota na TV, põe seu controlinho e simplesmente se diverte. Tem muita gente falando que tá voltando a jogar ESO por conta do canal. Eu realmente agradeço pelo carinho, galera. Espero que vocês se divirtam. Igual eu tô me divertindo com esse game aqui. Tô explorando o máximo possível. E no próximo vídeo a gente vai fazer uma caçada a dragões. Então, se você quer um vídeo muito top de ESO, não esquece de se inscrever no canal pra não perder as próximas novidades. Conforme eu for aprendendo builds, montando as coisas, eu também vou trazendo aqui pra vocês. E deixa o like, por favor, se você gostou. Tamo junto, forte abraço. E a gente se vê no próximo vidinho aqui de ESO. Ou pode ser outro jogo também, né? Que a gente tá muito criador de conteúdo de outros games.